Fala galera, aqui é o Avot e hoje é o dia de mais um react de Elimower Vault Battle Simulator Começando com armadilhas gigantescas de perfurar E o dragãozão que não solta fogo já foi eliminado Agora herbívoros, começando aí com o herbívoro gordão e com o estegossauro Tá, o herbívoro gordão conseguiu escapar e o estegossauro já foi, mano, macetado, perfurado Caraca, velho, tem duas armadilhas gigantescas de perfurar ali E mais outra de perfurar giratória, velho, que que é isso? Tá difícil essa fase, hein? Que isso, mano? Nossa, e tem uma esteira que se bobear faz cair nos perfuradores Mano, essa fase tá lotada de armadilha Mas pelo jeito, nosso amigão herbívoro já vai macetar o javali logo de primeira Javali caiu no espinho Eliminado, vitória do herbívoro gordão Agora mais dois herbívoros, começando com o herbívoro que não corta a unha E o outro que tem uma rabetona de mano, marreta Tá, o que não corta a unha já foi eliminado E o marretão vai levar um perfurão Ó, eliminado Caiu no abismo, eliminado Agora é a hora dos carnívoros Eu não acredito nesse, cara Os dois carnívoros mais fortes foram eliminados com uma pancada só? Não teve nem graça, mano Não adianta Dinossauro e ainda mais gigantesco não consegue passar pela primeira armadilha Búfalo asiático Não, búfalo africano O asiático é o cabritão E o urso polar O búfalo africano tá vivo Vai acelerar Vai ter que passar pela super esteira mortal Deu mortal O urso também deu mortal E caiu em cima do Javali gordão Vitória, mano Boa demais Nossa Se não morre espetado Às vezes morre na queda Bom amigo verdão Verdão de cabeça vermelha Deu um pulão Igual um ginasta Quebrou as pernas Ou tá vivo? Tá vivo Desmaiou Levantou Passou pela esteira giratória Deu um saltão E caiu do lado do porcão E caiu do lado do porcão Mano, agora é só levantar Dar uma mordida no porco E eliminar Caraca, olha isso, velho Não se esqueça Se você curte esses reacts Valeirões aqui no canal Deixa o like Bora bater a meta de 2 mil likes E se você ainda não é inscrito Eu não sei porque você não é inscrito Mas dá uma chance pra boot Se inscreva no canal Clicando e se inscrever aqui embaixo E deixando o like E ativando o sininho Foi lá o alossauro Pulou Estava em vão Quebrou as pernas E alossauro levantou E foi na velocidade Na esteira Levou o empurrão E caiu em cima do Javalizão Caraca, mano Vocês Pensa nos dinossauros molengão E o porco não ataca Não faz Ficou preso Ficou preso na cerca Vamos, cabeçudos Bora, cabeçudos Mano, a primeira armadilha Difícil pegar, né Levantei, cabeçudos E um já foi eliminado Saltou A segunda armadilha também nunca pega, né mano A melhor armadilha tá sendo a da esteira Ih, quebrou as pernas Levantou Acelerou Ó A armadilha da esteira é mais legal Mano, só nessa queda já perde um monte de vida Mas levanta Levanta, mano Boa Mas Agora sim, mano Olha isso Dois pequenininhos Os dois dos menores dinossauros existentes E o maior O brachiosauro Pescoçudão Com vida infinita, mano Caraca, ele sobreviveu A armadilha de perfura Morreu Mano Mitou demais o brachiosauro, hein Mas não tinha como Ele é gigantesco Ué, amigão Verdão Mate o porco Vitória Últimos desafiantes Tigre e girafa Bora ver se eles vão conseguir ganhar O tigre já levou na cabeça A girafa já levou uma espetada Mas tá viva, hein Ó, a vida dela é grande, mano O tigre tá vivo? E os dois quebraram a perna Girafa conseguiu levantar Mas o tigre se quebrou inteiro Galera Saltou Bora pro próximo desafio Próximo desafio Quem consegue escapar das flechas E não ser espetado nos espinhos gigantescos E chegar na super fogueira final Primeiros desafiantes Lobisomem gigante da colina Minotauro Oh, lobisomem Eliminados E o Gorgon, né Oh, o Gorgon se lascou Mas o Minotauro Tá na velocidade Vai conseguir passar Não passou E foi espetado Olha isso, mano Então, pelo jeito Você tem que ser super rápido E pequenininho Pra passar esse desafio Próximos desafiantes Que são muito lardões Macacos E o rei deles O Gorgon Mano, olha a força Dessas flechas, velho Que isso? Vamos ver batendo o Gorgon Ó, o Gorgon já é gigantesco Mas mesmo assim Ele vai sendo empurrado E se bater no espinho É eliminado Ó, não tem como, mano Olha como que as flechas Perfuram, velho Que isso, hein? Agora temos Os pequenininhos Os verdões Cara, se alguém tem chance É esse amigão aí Velociraptor É o cara O mito O veloz Conseguiu Ele não vai mostrar ele conseguindo? O bestouro já foi eliminado O louco não mostrou? Agora não sei Não sei se ele conseguiu Ogro Demônio E flagelo Cara, ninguém vai conseguir Eles são muito lentos Todos vão ser eliminados Cara, não tem o que fazer E se fica preso Não dá pra escapar E agora vai começar Os animais modificados Que é os que eu mais gosto, mano Começando com as tartarugas ninjas Cara, elas têm fama de ser boa contra arco Elas são ruins contra armadilhas Mas contra armadilhas de flecha Elas são uma das melhores unidades Porque a... Ah, mano Porque as flechas não atravessam elas Só que elas são levinhas, né? Daí são empurradas pros espinhos Eliminadas Já vale Cabritão Tigre Urso polar E búfalo africano Já vale Já foi O cabritão Ou o búfalo asiático Está acelerando E vai ser o segundo A completar o desafio Boa demais Ah, então pra completar o desafio É só passar as bandeiras ali Ah, então é fácil, mano Foi o terceiro, então Tá As formigas se lascaram A aranha já quase se lascou Já se lascou também O besouro Nossa Todos, velho Não tem como Se você é muito pequenininho E é lento Você não consegue passar Nem a pau Dino dinos Carnívoros Alossauro Darcharalodontos Espinossauro E T-Rex Nossa Espinossauro levou bem na cabeça, mano Ô, T-Rex Está mordendo teu amigão, mano Vai levar na boca Nossa Olha isso Perfurou o nariz dele Bem certinho no nariz Infelizmente Ô, T-Rex Está vivo Ih, a flecha engatou ali Olha, cara Se a flecha não tivesse engatado Ele ia conseguir Olha a vida do T-Rex, cara Caraca, hein Palmas pro T-Rex Porque ele sobreviveu bastante Olha, a flecha passou raspando Vamos lá Wolverine Eliminado Mano, será que nenhum macaco vai conseguir, ué? Ô, macacão Acelera, mano Vai passar Primeiro macaco Free Não, tem mais um pouquinho Primeiro macaca Consegui Ah, esse daí está muito lento Esse vai levar bem no pescoço Olha, mas ele está conseguindo Ô, louco, mano E o segundo Macaco Boa demais Novamente Animais modificados O Dinodino modificado O Demagorgon E o Pateta Estou torcendo Ah, Pateta Sabe o que eu ia falar Que eu estava torcendo para você, mano? Você explodiu todo Demagorgon Vamos lá Muito lento, cara Mas ele tem um escudo, mão Ele tem uma armadura boa E pode conseguir vencer Levou Levou Mano Com um milhão de flechas no corpo Ele venceu Bora para o próximo desafio Porque agora temos Um super soco automático Uma coroa final E portais que levam Para qualquer desafio Mano Essa fase vai ser muito boa Então deixa o like Se inscreve no canal E bora começar com o lobisomem Sá que passa Não passou E entrou no portal cinza Para onde será que ele foi levado? Acelera, amigão Que é tudo surpresa Tá A primeira fase é tranquila Mas não passou Mas o que é isso, velho? Ele só tinha que chegar no javali Só tinha uma armadilha E mesmo assim Ele vacilou Tigre Passou Não passou E foi no portal Verde ou amarelo Amarelo Sei lá Amarelão Vamos, tigre Acelera, mano Ih, que é isso? Um Noi Espinossauro Será que dois é espinossauro? Outro espinossauro também E nesse daqui Outro espinossauro Sei lá, tigre Ele vai conseguir Nossa Ele conseguiu Mas não conseguiu Destruir o Totem a tempo Eliminado Cabritão Mais conhecido como Búfalo asiático Direto no portal vermelho E agora aí, meu amigão cabritão Ih, rapaz No... Cortou Passou o primeiro Passou o segundo Passou o terceiro E chegou no final É só eliminar esse amigão Que é GG Conseguiu Conseguiu Mas caiu E morreu Pô, cara Que besta Agora Esqueletão E fantasma Zumbi, né? Ah, um não passou O outro conseguiu ir no portal de madeira São os dois ou só um? Só um Ah, ele se juntou Os amigões Nossa, eles precisam eliminar o Charlarodontosaurus, velho Ei, rei ainda Se junta com os teus amigos E bora Eliminar o Charlarodontosaurus Ah, olha Ah, vai ser eliminado Será que o Aquiles Pelo menos vai conseguir eliminar? Tá, o nosso personagem Que passou pelo portal Já foi eliminado Mas tá o Aquiles O arqueiro Eliminados Não Ih, não tem como Espinossauro vai acabar com todo mundo Ele é mito, né, cara? Espinossauro não É o Charlarodontosaurus Charlarodontosaurus Acabou com todo mundo Próximo desafiante Próximo portal Mano, eu queria Ah Ah, não Eu queria ver alguém conseguir passar Nessa primeira fase, velho Pra ver o que acontece E agora pela primeira vez Portal Negro Acelera, amigão Vamos ver as armadilhas Então é o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Armadilha surpresa Armadilha surpresa Porque, mano, foi surpresa E eu nem entendi Qual armadilha foi essa Mas armadilha surpresa É a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo Deixe uma pergunta Comente algum jogo Que você quer ver o Abud jogando E bora continuar o vídeo Que isso, Mano Taro Travou tudo, mano Ih, vacilou Foi desclassificado Cabeçudão rapidão Ah, mano Ninguém vai passar De novo nessa fase Essa fase é fácil É sorte, né Todas as fases A maioria é sorte Ih, nessa lerdeza Vai dar um azar Foi E caiu Foi eliminado Amigão verdão Acelerou Levou um socão E foi no preto Essa é massa Essa daqui eu não consegui desvendar O que acontece nessa prova ainda Que isso, mano? Ah Os flagelos estão jogando Os espinhos Se ele levantar Se ele levantasse rápido Ele chegava no porco Urso polar Caboclo na aberta 3, 2, 1 Levou E vai bem No meio Já foi, né Acho que já foi todos, né Essa é de fugir Dos espinosauros Tem que ser rápido, amigão Tem que ser muito rápido Acho que ele vai conseguir Conseguiu Essa fase é fácil Ah Não é tão fácil Que tem que eliminar antes Conseguiu Olha que massa, mano Mano, ele conseguiu destruir o totem Bem em cima da hora E derrubar os espinosauros E com o Orangotango A gente vai finalizando esse vídeo Então se você curtiu Este react Valeirão Onde eu trouxe Três dos melhores vídeos De react Com os melhores desafios Os desafios mais impossíveis De perfurar Triturar E amacetar Os dinossauros E animais Nesse jogo Mas valeu Para assistirem Aquele abraço Valeu E o Kevin Não é o último não Tem esse amigão aí Valeu E Tchau